Sete horas e onze minutos de transmissão desse mapa, velho. Apocão, um jogo de sete horas e onze minutos ainda tá no... Ó, ó, que vale? Vale isso? Ué, o que é isso? Ué? Meu amigo! Ué? Me usaram na hora do pistol, velho. E o cara tava lá, Apocão. Respondendo se eles tinham um plano de jogo, Apocão, pra esse último mapa. Tá aí, velho. Olha o Sonic ainda. Pode isso, Apocão?